Descaradamente Suas amigas falam mal da gente E de um dia pro outro cê fica diferente Sai gritando um monte de coisa Diz que hoje eu tenho outra pessoa Mas eu tento entender Já não sei o que vou dizer Já deixamos a complicidade escapar Parece mesmo que eu tenho sorte no azar Essas manias de acreditar em brigas Sempre voltam no mesmo assunto Diz que me odeia pra todo mundo Você só complica, nunca facilita Sempre fala em tom de despedida Vê se mudou, sai da minha vida Só as manias de acreditar em brigas Sempre volta no mesmo assunto Diz que me odeia pra todo mundo Você só complica, nunca facilita Sempre fala em tom de despedida Vê se mudou, sai da minha vida